Olá, eu quero cumprimentá-lo desejando a graça e a paz de Cristo Jesus. É muito bom poder falar com você, poder transmitir a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é eterna, a Palavra de Deus é vida, a Palavra de Deus é espírito. A Palavra de Deus nos fortalece, nos sustenta. E quando passamos por lutas, embates, dificuldades, é ela que é a nossa âncora. É ela que nos instrui, é ela que nos diz como é que devemos caminhar. Por isso, sempre é uma alegria, uma honra, um prazer enorme poder, semana por semana, conversar com você sobre a Palavra de Deus através deste programa, A Igreja em Sua Casa. Eu quero ler um texto no livro dos Salmos, no capítulo 112, os versículos 6 e 7 diz assim, O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Queridos, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina com muita propriedade, com muita clareza, eu e você como filhos de Deus, eu e você como reis e sacerdotes, conforme diz a Palavra de Deus em Apocalipse, conforme o próprio apóstolo Pedro fala sobre isso. Somos reis e sacerdotes. Agora, muitas vezes nós confundimos quem somos com aquilo que nós possuímos. E aí, quando nós perdemos algum bem, quando nós perdemos algum bem material, isso nos abala. Aí a gente olha esse texto e diz, é, mas a Bíblia diz que o justo jamais será abalado. Não, o justo jamais será abalado. O seu nome está escrito no livro da vida. Você é filho, você é filha de Deus. A eternidade está assegurada. Você foi redimido no sangue de Cristo Jesus. Você jamais será abalado. Aliás, Jesus, certa feita, numa forma assim, muito mais radical, ele diz, Por que vocês temem os homens? Os homens, o máximo que eles podem fazer é matar o seu corpo. Ele não pode mexer na sua eternidade, na sua alma, na sua comunhão com Deus. O homem não pode interferir nisso. Então, o máximo que um homem pode fazer é matar o seu corpo. Mas ele não pode matar a sua alma. A sua alma é eterna e ela pertence a Deus. Ou seja, Jesus disse, você jamais será abalado. Mesmo que fisicamente você morra, alguém mate você, você não será abalado. O justo não será abalado. E aí nós confundimos um pouco. É, eu tinha um bom emprego, eu perdi o meu emprego, aí eu estou abalado. Mas a Bíblia diz que o justo não será abalado, então por que eu perdi o emprego? Mas quando a Bíblia diz que o justo não será abalado, a Bíblia não está falando de coisas. A Bíblia diz, aliás, Jesus Cristo declara que o homem, a vida do homem, não consiste nos bens que ele possui. Não. Nós somos quem somos em Cristo. Queridos, nós somos eternos. Isso sim, que é a nossa essência, a essência do nosso ser. É claro que, juntamente com a nossa comunhão com Deus, a nossa fé com Deus, o nosso crescimento espiritual, tudo isso Deus nos abençoa também materialmente? Sim. Ele nos prospera? Sim. Ele nos dá sabedoria e estratégia? Sim. Claro que sim. Mas isso não pode determinar a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida pessoal com Deus. Não. Não. Jó é um grande exemplo. Mesmo quando ele perdeu todas as coisas, inclusive família e saúde, ele diz assim, sabe, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja Deus, e ele continuou servindo ao Senhor em espírito, com toda convicção de forma inabalável. Então, eu quero deixar essa reflexão para você. Cuidado para você não misturar as coisas, as circunstâncias, aquilo que é passageiro, aquilo que é terreno, aquilo que é circunstancial, com a sua essência, com quem você é. Essas coisas que nos cercam podem sim sofrer alguns abalos, sofrer alguns danos, sofrer algumas perdas, ok? Mas isso não toca na sua vida, isso não mexe quem você é, por isso o texto diz, o justo não será abalado. O versículo seguinte diz, não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Amados, quantas más notícias nós recebemos, de situações, de circunstâncias, de parentes, de amigos, de membros da igreja, algumas situações assim, adversas, difíceis, pessoas que recebem um diagnóstico médico, pessoas que, mães que choram, olha, descobriu que o meu filho está nas drogas, e olha, eu tinha um caso na justiça e perdi, perdi meu bem, perdi meu carro, perdi isso, perdi aquilo. Mas a Bíblia diz, ele não temerá más notícias. Por quê? Porque a nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. E por confiarmos, dependermos dEle, nós somos dEle. E por sermos dEle, somos justos. E por sermos justos, por isso é que nós somos abalados. Eu vejo que, em muitos lugares na face da Terra, eu já tive o privilégio de viajar muitos países. Eu já estive em lugares muito pobres, assim, de situações muito difíceis, muito difíceis. Pregando o Evangelho, visitando igrejas, estando com irmãos, e olhando na face daqueles homens, daquelas mulheres, louvando a Deus, bendizendo a Deus, adorando a Deus, dizendo, Deus, muito obrigado pela salvação da minha vida, porque eu sou o Filho do Senhor e estarei para sempre, para sempre, por toda a eternidade com o Senhor. Quando nós ajustamos quem somos, depois, aí sim, nós podemos dar passos para termos algumas coisas, se Deus assim o permitir. Eu quero orar com você, antes desse momento de oração, eu quero encorajar você a mandar o seu e-mail para abatv.org.br. Você pode mandar o seu e-mail, de repente você quer compartilhar uma necessidade de oração, vamos orar juntamente, de repente você quer compartilhar um testemunho, você poderá fazer também. É uma alegria muito grande receber aqui o seu e-mail. Você pode acessar e compartilhar, facebook.com.br, a igreja em sua casa, tudo junto, compartilhe esse link com um amigo, uma pessoa que você ama, eu tenho certeza que essa pessoa irá agradecer. Eu tenho aqui a Márcia, a Márcia compartilhando a alegria de ter esse programa, de ter esse projeto, a igreja em sua casa, e ela frequentemente acessa, ouve as mensagens, está também compartilhando a necessidade da sua sogra, que está num momento difícil, passando por um momento de adversidade de saúde, e ela diz, ore comigo nessa direção, vamos fazer isso com alegria, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado. Obrigado pela dádiva da vida, obrigado porque em Cristo Jesus, a Tua Palavra diz que nós somos mais que vencedores. Deus, obrigado. Obrigado porque nós somos herdeiros do Senhor, através da obra de Cristo Jesus. Deus, e uma das heranças, um dos aspectos da herança que nós temos, é a herança da saúde física. Pai, nem sempre entendemos por que adoecemos, nem sempre entendemos por que as enfermidades assolam o nosso físico, mas Pai, nós continuamos crendo, sem mesmo ter uma perfeita compreensão, uma ampla e perfeita compreensão da saúde física, nós continuamos crendo que Jesus Cristo levou sobre si, as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas chagas do corpo de Cristo Jesus, nós temos direito sim à saúde física. Por isso, Pai, nós estamos pedindo por esta irmã que ela possa receber o toque da Tua graça, saúde do alto da cabeça, planta dos pés. Eu declaro paz, ó Deus, na casa de cada pessoa, porta do trabalho aberta, esse empresário, ó Deus, que está debaixo de dívidas, está debaixo de cobranças, está sem saída no seu negócio. Pai, que o Teu Santo Espírito possa guiá-lo, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, o Espírito Santo, por gentileza, guia-o, conduza, instrua, Senhor, e acima de tudo, acima de tudo, que possamos estar firmados no Senhor, inabaláveis no Senhor, dependendo do Senhor, Criador dos céus e da terra, o nosso Pai Celestial. Todo ataque das trevas, nós mandamos embora agora em nome de Jesus, declaramos cada um de nós livres para fazermos a vontade perfeita do Senhor sobre a terra, em o nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Se Deus permitir, então, voltaremos na próxima semana com mais um programa A Igreja em Sua Casa. Fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém. Amém.